Um dos atrativos e talvez o que mais leva profissionais a buscarem uma vaga no serviço público é a estabilidade. E é justamente essa garantia que está ameaçada na reforma administrativa prometida pelo governo de Bolsonaro. Hoje a gente discute essa reforma e o futuro do serviço público no país. Olha só, por outro lado, a fala do procurador Leonardo Azeredo dos Santos, do Ministério Público de Minas Gerais, de que um salário de R$ 24 mil é um miserê repercutiu muito mal e ainda repercute. A gente vai tratar disso no programa de hoje também. Olá, a fala do procurador Mineiro vai contra uma das propostas do governo para desengessar o orçamento, a reforma administrativa. Sob a alegação de que há pouco espaço para investimentos públicos e o teto de gastos, os ministérios têm ameaçado e comprometido diversos órgãos, o governo pretende elevar a proposta ainda esse semestre para aprovação no Congresso. Entre os pontos, a previsão do fim da estabilidade de servidores públicos, redução no número de carreiras, salários mais compatíveis com o setor privado, avaliação de desempenho mais rigorosa e limitações para as promoções. E aí, para entender melhor essas propostas e saber como ela atinge os estados e também os municípios, nós convidamos a professora de Direito Administrativo da UFMG, Cristiana Fortini, e Camila Pagel, professora na Administração Pública da Fundação João Pinheiro. Bom dia para vocês. Tudo bem, gente? Bom dia, tudo bem. Bom, antes da gente começar essa discussão de fato, vamos entender o caso em que o procurador reclama do salário? Inclusive, gente, ele está de licença médica. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de Minas Gerais. O motivo do afastamento e a data de retorno dele ao trabalho não foram divulgados. O procurador-geral do Estado, Antônio Sérgio Toné, se pronunciou sobre o caso. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais não compactua com essas declarações. Elas são declarações isoladas, pessoais, e não condizem com o pensamento, com a filosofia de trabalho e de atuação da instituição e de seus membros. Nós sabemos que a maior parte da população é uma população carente, pobre, hipossuficiente. E é para essa população que o Ministério Público de Minas e o Ministério Brasileiro têm trabalhado incansavelmente combatendo a criminalidade, a corrupção, defendendo a saúde, defendendo os mais pobres também em diversas ocasiões. Então é para essa população que o Ministério Público tem voltado as suas melhores ações e seus melhores esforços com seus membros e servidores. A polêmica envolvendo Leonardo Azeredo dos Santos começou durante uma reunião de procuradores do Ministério Público de Minas Gerais. Ao discutir a remuneração da categoria, Leonardo reclamou do salário de R$ 24 mil. Aí como é que o cara vai viver com R$ 24 mil? O que é que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos? Eu não sei se eu vou receber a mais, se vai ter algum recálculo dos atrasados que possa me salvar, salvar a minha pele. Eu, de qualquer forma, já estou baixando o meu padrão de vida bruscamente, mas eu vou sobreviver. E não é porque eu sou perdulário, não. É para manter o meu patrimônio. O patrimônio que eu conquistei ao longo de 28 anos de carreira. Eu estou deixando de gastar R$ 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar R$ 8 mil para poder viver com meus R$ 24 mil. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação ou se V. Exª já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nessa miséria aí. Alguma coisa tem que ser feita. Nós vamos vir a pedinte quase? Será que eu estou pedindo muito para o cargo que eu ocupo? O desabafo do procurador foi motivado pelo possível acordo de recuperação fiscal de Minas Gerais. Assim como ocorreu no Rio de Janeiro, o Estado de Minas pode ficar impedido de realizar ajustes salariais, o que afetará também o Ministério Público. A fala do procurador soou como ofensa para a maioria dos brasileiros. O assunto virou notícia nas ruas e nas redes sociais. Afinal, entre os servidores públicos do país, os procuradores de justiça estão entre os mais bem remunerados. E olha só, o procurador cita esses R$ 24 mil, mas na verdade nos primeiros sete meses desse ano ele já recebeu um total de R$ 562 mil, dá um líquido em torno de R$ 477 mil. Em média, R$ 68 mil a cada mês. Eu queria que vocês comentassem essa fala dele, o que isso corrobora para poder manchar talvez a imagem do servidor público. Na verdade, Erika, toda essa reforma que está sendo proposta pelo governo federal, ela tem como objetivo reduzir eventuais benefícios e privilégios, em um excesso de direitos que a sociedade vê no serviço público. E aí, só que o que é importante a gente esclarecer, que situações como essa, elas são muito específicas e elas não representam a totalidade dos servidores públicos, elas não representam a média da remuneração do serviço público, elas não representam o que os servidores públicos, em sua grande maioria, recebem em termos de benefícios, recebem em termos de remuneração. Mas esses casos é que ajudam a montar, a formar essa imagem que a sociedade tem em relação ao servidor público. Isso acaba por reforçar o apoio a diversas medidas, que podem ser vistas como medidas radicais, porque em geral a sociedade entende que o serviço público são esses casos, ou são esses privilégios, ou são esses benefícios. Mas não é o que predomina, não é essa a realidade do serviço público brasileiro. Lembrando que a gente tem várias instâncias no serviço público, nível federal, estadual, municipal. Exatamente. É isso que tem, essas peculiaridades são diferentes. E o governo federal, em geral, tem uma remuneração média maior do que o estadual e, consequentemente, que é maior do que o municipal, mas ainda assim, não é esse padrão de remuneração e não é esse padrão de benefícios que a gente observa em sua grande maioria. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. De forma alguma. De forma alguma. Além disso, existem diferenças até por poderes, né? Há poderes que usualmente remuneram melhor, mesmo as garantias não são as mesmas, estabilidade é uma coisa, vitalicidade é outra coisa, é uma proteção ainda superior. Nem todos os servidores públicos gozam de estabilidade, nem todos os servidores públicos, menos ainda, gozarão de vitalicidade. O que é a vitalicidade? A vitalicidade é um benefício superior ao da estabilidade. Com a vitalicidade, você só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. É o caso, por exemplo, dos juízes, dos membros do Ministério Público, conselheiros e ministros de tribunais de contas. São as categorias que têm um benefício superior ao da estabilidade. Porque a estabilidade é prevista, assegurada constitucionalmente, mas existem hipóteses de perda, que já estão na Constituição. A vitalicidade também é prevista constitucionalmente, mas ela só tem uma hipótese de perda. Então, você assegura mais, protege mais. E a proteção, é muito importante que se pense, ela não é nem a estabilidade, nem a vitalicidade, pensadas em proteção ao indivíduo. São proteções ao interesse público, ao cargo, ao interesse público, ao interesse da sociedade. À medida que é possível trocar estas pessoas, seja o estável, seja o vitalício, por razões que perpassam, por exemplo, o contexto político, você enfraquece a impessoalidade que tem que ser característica das atividades estatais. Então, as atividades estatais não podem ser tratadas de maneira pessoal. Daí, os benefícios, que então, não são benefícios que devem ser vistos como benefícios ao indivíduo, mas benefícios à coletividade. Cogitar de mudar os benefícios é, também tem que ser visto sob a ótica de cogitar de mudar os benefícios que a sociedade tem por seus servidores gozarem de estabilidade e, ou melhor dizendo, ou vitalicidade. Exatamente. Isso é um ponto muito importante, principalmente quando a gente trata da estabilidade, que é um ponto central da reforma, é que, em geral, também, essa imagem que a sociedade tem é que a estabilidade vai proteger o indivíduo, e que é um direito individual. Mas, na verdade, a origem da estabilidade é a garantia de que esse servidor não vai estar sujeito ou pressionado por interesses políticos, ou interesses diferentes daqueles que a sociedade deseja, em termos de políticas públicas, em termos de atuação. Como se ele fizesse mais liberdade de trabalho e de atuação, não é isso? Exatamente. Uma autonomia de tomar decisões técnicas, decisões, de fato, pautadas para aquilo que a sociedade espera. Sem pressão política. Exatamente. Mas a gente sabe que, na realidade, às vezes isso não acontece. Isso. E aí, o que a gente percebe hoje é que esse mecanismo vem se alterando, e aí surge essa necessidade de discussão sobre possíveis formas de flexibilizar esse benefício. Nós vamos tratar de todos esses pontos que estão na reforma administrativa. Gente, vamos só explicar. Quando a gente fala de servidor público, não é só aquela pessoa que prestou um concurso público, né? Passou ele pela sabatina de todas as etapas de um concurso público, que são longas, na verdade, muito disputadas. E a gente tem os outros cargos também, os comissionados, por exemplo, que são de nomeação, eles também são considerados servidores públicos. Explica para a gente esse conceito de servidor público. Bom, então, servidor público é um conceito amplo. Dentro da ideia de servidores públicos, nós temos servidores públicos que ocupam cargos efetivos, servidores públicos que ocupam cargos comissionados, servidores públicos vitalícios, todos esses são servidores públicos. Para também não falar em uma outra categoria de servidor público, também pensando no servidor público no sentido mais global, que são os empregados públicos e os servidores temporários. Então, todos eles estão enquadrados dentro do conceito de servidores. É muito importante que quando a gente cogite de falar de servidor público, a gente tente dizer qual é efetivamente de que nós estamos falando. Porque quando a gente fala, por exemplo, de estabilidade, isso não é um benefício do empregado público, isso não é um benefício claro do servidor temporário, isso não é um benefício do ocupante de cargos comissionados. Então, nós precisamos de delimitar melhor do que nós estamos falando. E aí, grande parte desses benefícios, por exemplo, previstos, né, desses pontos previstos na reforma, eles se referem ao servidor efetivo, aquele que entrou por meio de concurso público, que tem um cargo efetivo, não se aplica aos temporários, não se aplicam, né? Então, essa discussão, ela está muito voltada para esse servidor efetivo que passou pelo processo do concurso público. Porque a estabilidade só é, é um benefício assegurado apenas a ele, e é muito importante que se diga, não é um benefício que advém do fato de você ter sido aprovado no concurso. Esse é um primeiro passo, então, ser aprovado num concurso público para cargo efetivo, porque os empregados públicos também fazem concurso, mas não vão ter estabilidade. Então, ser aprovado num concurso público para cargo efetivo é um passo na conquista da estabilidade. Você não conquista a estabilidade de maneira imediata, é nomeado, tomou posse, entrou em exercício, é estável. A Constituição já estabelece que você tem um interregno temporal, e estabelece, e este é um ponto que nós ainda não implementamos da maneira como deveríamos, uma avaliação de desempenho. Por que isso? Porque o fato de ser aprovado num concurso público revela que você demonstrou conhecimento sobre aquilo que foi demandado no concurso. Não revela necessariamente uma aptidão para o serviço público. Então, há candidatos aprovados em primeiro lugar no concurso que deixam a desejar no cotidiano da administração. Por isso é que a Constituição já prescreve que esse servidor teria que passar por um processo de avaliação de desempenho. Mas a realidade brasileira, e aí falando de todas as unidades federativas em geral, é de que essa avaliação de desempenho não é feita de forma a efetivamente apurar esta afinidade, essa aptidão do servidor para que, de fato, ele, que tem todo o mérito de ter passado num concurso, mais ou menos fácil, mas é sempre um concurso e sempre há um grau de dificuldade, para verificar se ele realmente é assíduo, se ele é produtivo, como é que são as relações, especialmente quando são pessoas que têm que ter relação com o cidadão. Então, este é um ponto que, de fato, a gente precisa melhorar. Porque a proteção à sociedade, a gente sempre tem que pensar a sociedade, também perpassa por uma melhoria na qualidade daqueles que já mostraram o seu conhecimento, mas tem que mostrar efetiva condições de trabalhar para a coletividade. Esse, inclusive, é um dos pontos dessa reforma proposta, que a gente vai discutir no próximo bloco os pontos exatos. Mas eu queria saber o seguinte, essa reforma administrativa, ela não é de agora. Ela já vem sendo pensada por gestões anteriores também, não vem? É, se a gente pensa aí numa história mais recente da administração pública brasileira, desde meados da década de 90, por exemplo, que também, naquele momento, uma discussão sobre uma necessidade, uma reforma gerencial na administração pública, muito boa parte desses temas já estavam presentes lá. Então, em 1995, a gente tem ali a reforma, um documento, que é a reforma do aparelho do Estado, e que já traz algumas discussões a respeito da estabilidade, ou da necessidade de um reajuste na estrutura das carreiras no setor público, de uma revisão dessas carreiras. Então, se a gente considera uma história mais recente, desde meados da década de 90, esses pontos já estão em discussão. Alguns deles adormecidos, posteriormente, a esse contexto, e agora sendo retomados. Mas, de fato, não é uma discussão recente. Na verdade, algumas dessas questões de estabilidade já foram modificadas na década de 90. Então, a Constituição, quando ela foi editada, promulgada, melhor dizendo, desculpa, promulgada, a Constituição estabelecia hipóteses de perda de estabilidade. Na década de 90, foi feita uma emenda à Constituição que já estabeleceu a hipótese de perda de estabilidade por avaliações de desempenho negativas. Então, nós já temos isso previsto na Constituição, isso não é exatamente uma novidade. A questão agora é que o governo foca neste aspecto e pretende regulamentar, porque nós não temos a lei que regulamenta esta hipótese de perda de estabilidade, que é o que está tramitando no Congresso Nacional. Vocês acreditam que, talvez, agora a gente está no momento em que essa reforma administrativa vai, de fato, ser colocada, votada, implementada, e talvez o atraso poderia ter vindo até por conta de lobby político durante todo esse tempo? O que vocês acreditam? Eu não sei, eu acho que é uma discussão realmente delicada, sensível, ela é complexa, não é uma decisão que se toma muito às pressas, eu acho que precisa de uma discussão, porque tem muitos pontos aí que têm impactos muito significativos. Então, quando a gente fala, mais uma vez, da estabilidade, há, de fato, uma percepção da necessidade de uma certa flexibilização, mas isso precisa ser feito com muito cuidado, porque a gente pode estar prejudicando, ao mesmo tempo que está buscando aí um melhor desempenho dos servidores, ou reduzir uma certa acomodação, que se percebe que eventualmente tem, e por outro lado, a gente pode estar tirando essa autonomia do servidor efetivo, a gente pode estar, eventualmente, gerando uma descontinuidade de políticas públicas, porque a estabilidade também, do servidor também tem essa garantia, que os servidores permaneçam, independente das mudanças de governo, enfim. Então, é uma discussão que ela precisa, de fato, ser feita com cautela, porque tem impactos muito significativos, né? E o contexto é mais preocupante, talvez, do que era há alguns anos atrás, considerando que nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a estabilidade, é sempre importante que se diga, ela pode estar sendo mal trabalhada, a gente pode realmente ter problemas de servidores que não fariam jus a essa estabilidade. Mas uma coisa é você apontar as pessoas dentro da administração pública, dentro do aparato estatal, que não deveriam gozar da estabilidade. Outra coisa é você atacar o Instituto. O Instituto tem que ser visto de uma forma diferente dos servidores, porque o Instituto foi pensado na proteção ao interesse público. Então, nós podemos até discutir, será que todos os servidores ocupantes de carga efetiva deveriam fazer jura à estabilidade? Será que não deveria ser um benefício para alguns servidores de carga efetiva e não para todos? Mas sempre pensando, não como mecanismo de opressão ao servidor, não como mecanismo de silenciar um servidor, por isso que eu estou dizendo que o ambiente agora é duplamente delicado, porque agora nós vivemos um certo risco à utilização indevida da quebra da estabilidade para dizer que alguém tem que comportar-se de uma certa forma, ter um discurso de uma certa forma. Por isso é que eu acho que se na década de 90 já fizeram alterações, e essas alterações, porque isso é muito importante, essas alterações, algumas delas já estão na Constituição, já geraram alguma discussão, hoje elas gerariam uma discussão sobre outra ótica também, que é essa, em que medida não dar a estabilidade pode significar, de certa forma, um silenciar do servidor público. E eu acho que isso é importante que você tenha em mente. E eu acho que, a partir de quando a gente for discutir um pouco os pontos da reforma, isso fica mais claro, mas eu acho que é importante a gente deixar claro também, Érica, que a estabilidade, ela só passa a ser um problema em função de uma ausência de um conjunto de outras políticas de gestão de pessoas. Exatamente. Até da avaliação de desempenho. Principalmente, talvez, da avaliação. Então, se a gente tivesse uma avaliação de desempenho efetiva, mais rigorosa, a gente tiraria do estado aquelas pessoas que não têm bom desempenho e manteria a estabilidade para aqueles que precisam, de fato, dela. Porque o estado de probatório, ele é justamente para isso. Se o estado de probatório fosse bem realizado, acompanhado e aplicado, fosse real, porque hoje ele passa despercebido, digamos assim, na vida do servidor, se ele fosse bem aplicado, a estabilidade deixaria de ser um problema, porque a gente garantiria que permaneceria no setor público só aquelas pessoas que, de fato, têm um perfil, que estão afim de trabalhar e de, de fato, contribuir. E aí, identificaria a tempo, né, se seguisse a ser. Exatamente. A gente vai buscar um intervalo aqui, Jim, pode ser? Chama o pessoal para participar com a gente também. Se alguém de casa aí estiver nos acompanhando, tiver alguma dúvida, eu vou deixar o telefone aqui para vocês. É o DDD 31 982727293. Pode mandar o WhatsApp aqui para a gente, mandar pergunta que as meninas respondem ao vivo. A gente volta já. A despesa do governo com o funcionalismo público é o segundo maior custo do governo federal. Perde apenas para a Previdência. Neste ano, segundo a última avaliação do governo, 325 bilhões de reais sairão dos cofres públicos para bancar salários, benefícios e encargos sociais de servidores. Em 2003, esse gasto era de 187 bilhões, valor já atualizado pela inflação. O governo pretende enviar para aprovação do Congresso a reforma administrativa, que prevê, entre outros pontos, a perda de estabilidade do servidor, redução no número de carreiras, salários mais compatíveis com o setor privado, avaliação de desempenho mais rigorosa e limitações para as promoções. Então, nós continuamos conversando agora com a Cristiana Fortini e a Camila Pajão, nossas convidadas de hoje. Nós separamos alguns pontos aqui da reforma para que vocês expliquem para a gente, né? Quais serão essas mudanças? Criação de contrato por tempo indeterminado sem previsão de estabilidade no cargo, né? Aí, exceto apenas para os cargos de auditores e diplomatas. Explica para a gente esse contrato por tempo indeterminado. Bom, a primeira coisa que eu acho que é fundamental destaque, que, na verdade, essas contratações por prazo determinado hoje na Constituição, elas são só para necessidades temporárias. Então, vamos imaginar, por exemplo, a figura lá do IBGE, a autarquia, que precisa fazer o censo e, obviamente, não faz, se não em prazos determinados. Não faz sentido contratar de maneira temporária, de maneira sazonal, porque a demanda também é temporária. Mas, para demandas que são perenes e que não sofrem esses picos de sazonalidade, a administração pública, para ter continuidade, para ter impessoalidade, para que as políticas públicas não sejam, a cada mudança no corpo funcional, prejudicadas, há uma necessidade que exista a ideia de continuidade. Portanto, eu vejo isso aí com bastante temor, porque me parece que pode fragilizar a eficiência da administração pública e eu acho que tem um pressuposto completamente equivocado do ponto de vista do que perpassa a reforma administrativa, que é o seguinte, evidentemente que nós precisamos buscar eficiência na atividade estatal, em especial na administração pública. Mas essa eficiência não é a eficiência da iniciativa privada. Nós não podemos pensar em lucratividade, nós não podemos pensar em proveito econômico, como pensa a iniciativa privada. A atividade social, que é de titularidade do Estado, demanda um olhar de eficiência, que é uma eficiência social. Então, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista jurídico, a ideia de eficiência não perpassa a ideia de busca de lucro. Não estou querendo dizer que a administração pública e o aparato estatal possa ser perdulário ou possa sacrificar o interesse público aplicando incorretamente recursos públicos. Mas não é essa a ideia de eficiência que já está consagrada na nossa Constituição. De maneira que, pensar que eu vou substituir um servidor por um ocupante de cargo, nem cargo, na verdade essa unidade não se chama cargo, que vai exercer uma função temporária. Pensando que isso pode me trazer economia, mas sem cogitar, primeiro de todas as restrições constitucionais, mas além disso, que a economia não é o propósito do Estado, que o propósito do Estado é ser eficiente com a correta alocação de recursos públicos, mas não necessariamente com a ideia de redução de recursos, me parece um equívoco. Concorda? Sim, e eu acho que a questão delicada aí é um pouco da discussão sobre quais são essas carreiras que efetivamente careceriam de manter a estabilidade. Será que só diplomatas e auditores? Então, acho que essa discussão também, ela é... Isso ainda vai ser pensado, mas discutido. Exatamente, acho que ela também é sensível sob esse aspecto. Próximo ponto aqui, redução no número de carreiras do Executivo de 117 para no máximo 30. É uma redução possível? Sim, então na verdade, não necessariamente esses números, mas o objetivo da redução seria no sentido de agrupar carreiras que eventualmente hoje elas têm atribuições, funções similares e que poderia, nesse agrupamento, nessa junção de carreiras, possibilitar a mobilidade desse servidor em diversas funções da administração pública, evitando desvio de função e permitindo uma maior multifuncionalidade, digamos assim, desses servidores. Redesenho das tabelas salariais para que se aproximem do setor privado. Aí fica da conotação de que o salário do serviço público é maior do que do setor privado. Mas a gente tem casos concretos de que isso não acontece, são diferentes. Profissores. O servidor público, né, ele é diferente da iniciativa privada e muito mora, muito não raramente, para baixo, bem para baixo. Exatamente, então assim, né, já tem N pesquisas que mostram que a média, ela, né, se considerar a média de todas as remunerações, o setor público é um pouco maior do que o setor privado. Mas a gente está falando de uma diversidade enorme de carreiras, né, que é o que a gente comentou logo no início. Então, isso não é um, esse número por si só, ele não nos diz muito, né, ou tudo que a gente precisa saber efetivamente sobre essas remunerações praticadas no setor público e no setor privado. Tem determinados níveis de cargos e de carreiras em que essa remuneração, ela é menor e tem outros níveis que ela é maior, né, então essa média por si só, ela é superficial para a gente fazer essa análise. É importante a gente frisar também essa questão do procurador que veio, né, dos últimos dias, que não dá para a gente colocar todo servidor dentro do mesmo pacote, nivelar com a fala dele e dos outros servidores, de todas as instâncias, federal, estadual e municipal. Pode complementar a questão. E além disso, nem todas as carreiras do Estado têm um correspondente na iniciativa privada e vice-versa. E além disso, o servidor público está sujeito a algumas coisas e a um nível de responsabilidade que o da iniciativa privada também não está. Então, na verdade, essa comparação superficial, ela chega a ser tosca um pouco. Quer dizer, nós temos que saber, nós estamos falando de professor com professor, médico com médico, médico de qual município, médico de um hospital mais sofisticado. Não é possível fazer essa comparação assim de maneira tão superficial, sem também pensar nas responsabilidades, nos deveres que determinadas categorias de servidores têm. Quer dizer, todos eles terão, mas alguns terão restrições até mais intensas do que outros. E a gente tem que pensar. Quer dizer, o nível de remuneração, pensar que o nível de remuneração tem que ser equânime, como se a gente pudesse realmente colocar no mesmo balaio todas as atividades, é um equívoco. Vamos para o próximo? Redução dos salários de entrada, que é o inicial do servidor ali, porque ele pode ir mudando, né? De acordo com a carreira e tudo. Tem uma estrutura de carreiras e, em geral, o salário vai aumentando a partir desse tempo de serviço, algumas carreiras em função de desempenho também. Quando há carreira, né? Porque não necessariamente há carreira. Não é para toda a função. Não é. Inclusive, isso é um problema, porque você não ter uma perspectiva de avanço é um desestímulo. É muito importante a gente pensar que se sobre uma ótica a gente tem que cobrar do servidor público mesmo, e, claro, ele serve ao público, portanto, ele tem o dever, tem a obrigação de atuar de maneira zelosa, de maneira produtiva. Por outro lado, a perspectiva de não ter, às vezes, carreira, porque nem todos os locais têm carreira, é um problema para que esse servidor tenha esse estímulo de melhorar. É. Então, por essa ausência do... É. E aí, reestruturação das progressões para que o servidor só atinja o teto salarial no fim da carreira. Isso é uma questão, realmente, do ponto de vista da gestão de pessoas, né? Que ela é importante de ser tratada e carece de uma reestruturação das carreiras, porque, em geral, quando o servidor ou um profissional, numa empresa privada também, chega ao topo dessa carreira e ainda tem muito serviço pela frente, né? Ainda tem muito trabalho pela frente, ele pode ficar pouco estimulado nesse restante da carreira dele. Isso, inclusive no trabalho, né? Então, quando se pensa nessa questão de atingir esse teto salarial mais ao final da carreira, isso envolve um pouco esse aspecto de não desmotivar o servidor, que, eventualmente, já chegou nesse teto, mas ainda tem muitos anos de serviço pela frente. Mas isso envolve, obviamente, não só uma redução do salário puramente, mas uma reestruturação dessa carreira para que ela seja interessante ao longo de toda a vida funcional. Vamos para o próximo, extinção da progressão automática por tempo de serviço? Sim, em geral, né? As progressões e promoções no serviço público, atualmente, elas se devem muito, elas estão muito relacionadas ao tempo de serviço, ou seja, eu progrido na carreira, eu tenho um crescimento profissional dependendo quase que exclusivamente do tempo que eu estou ali trabalhando. Não levo em consideração o meu desempenho ou não levo em consideração a contribuição do servidor, porque hoje a gente tem poucas carreiras que consideram o mérito, por exemplo, como um critério adicional para a progressão. Isso realmente faz sentido ser estimulado, né? De novo, pensar que só o tempo seja o fator desencadente é um problema, porque não necessariamente nós estamos valorizando o bom servidor. O servidor estar lá por um tempo maior não significa dizer que ele é bom servidor. Então, pensar que nós precisamos de critérios que mensurem essa contribuição dele e de maneira objetiva para evitar perseguições, para evitar favoritismos, é crucial mesmo para uma melhoria no serviço público. E tem esse último ponto aqui, gente, que é o maior rigor na fase do estágio probatório, que a gente comentou muito aqui no primeiro bloco, que é que não vai engessar essa obrigatoriedade de ficar com aquele servidor, de ter essa estabilidade, mesmo que ele não atenda aos critérios para aquele trabalho que ele tem que desempenhar, é isso? Sim, agora sempre pensando que os critérios precisam ser objetivos. Eventuais dissabores da relação entre o sujeito e o seu chefe, por exemplo, não podem justificar que ele venha a ser retirado do serviço público. Portanto, claro que maior rigor na fase do estágio probatório é crucial. Tem que ter processos, tem que ter processos administrativos, uma ritualística, critérios técnicos, critérios objetivos, que de antemão sejam conhecidos por esse servidor. Que não sejam fruto de uma surpresa, até porque isso do ponto de vista gerencial seria uma catástrofe e do ponto de vista jurídico mais ainda. Eu acho que é importante, né? Esse estágio probatório é um período de três anos, né? Que o servidor, ele precisa, os primeiros três anos dele, então são necessários para obter a estabilidade. E o que é importante também nesse aspecto é que ele, de alguma forma, seja considerado como uma etapa desse processo ainda de seleção, né? Que ele seja visto, esse período, como um momento ainda de experiência, né? De adequação, tanto do indivíduo à administração pública, e quanto uma possibilidade também da administração pública visualizar se aquele indivíduo, ele se adequa ao perfil necessário. Não é só passar no concurso. Exatamente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos trazer outros pontos dessa reforma, que vai valer também, inclusive, para quem já está no serviço público. Vamos voltar com a pergunta que tem para vocês também. A gente volta já. Estamos de volta discutindo a reforma administrativa e os sumos do serviço público no Brasil. Vamos mostrar agora quais pontos que vão valer, né? O que muda para todos os servidores, até quem está. Vamos só passar por eles. Avaliação de desempenho mais rigorosa, com criação de sistema de pontuação, né? Que é o que a gente já falou aqui muito no primeiro... Vamos voltar? Que a gente já falou muito aqui no segundo bloco. Criação de sistema de pontuação no qual o gestor não consiga dar nota máxima a todos os servidores e seja forçado a fazer avaliação criteriosa. Vocês falaram muito disso. Vamos para o próximo bloco. Novos programas de capacitação para esse servidor também, né? Revisão de benefícios como auxílio morado e auxílio funeral. E marcação obrigatória de ponto eletrônico. São esses que vão valer para todos e até para quem está agora. Vamos para a pergunta do telespectador, gente, que vocês estão recebendo. A nível do Calafate quer saber o seguinte. Os membros das instituições como MP, tribunais, são diferentes dos servidores em que pontos? Os membros, como é o caso do procurador Leonardo, também farão parte da reforma? Então, bom, a reforma ela vai impactar ou ela pode impactar diferentes instâncias, né? E diferentes entes e poderes. A gente precisa ver o que é, se for uma mudança constitucional, por exemplo, ela abarca um conjunto maior de servidores. Se for uma mudança na lei só no que diz respeito ao governo federal, não impactaria todos os servidores. Então, a gente precisa ainda acompanhar qual é o nível de mudança legal que vai ser feito para cada um desses pontos. Ok. Maria de Vespasiano quer saber o seguinte. A verdade é que a população não está sendo bem atendida com esse funcionalismo que está aí. O caso desse procurador é único no Ministério Público de Minas? Ou uma grande parte lá estão recebendo esses benefícios especiais também? Bom, não saberia dizer sobre isso, mas de fato o que a gente precisa é uma mudança, uma inovação nas políticas de gestão de pessoas no setor público para um melhor acompanhamento das necessidades da população. Ok. Joana de Betinho, o servidor efetivo estável pode servir de guardião do interesse do serviço público, junto às chefias de confiança do governo, pois o servidor contratado é mais vulnerável em termos de perda de cargo. Acho que é comissionado que ela está falando. Ela pode estar falando do servidor temporário ou pode estar falando do comissionado. Mas, de fato, a estabilidade foi pensada nisso mesmo, como instrumento de proteção do interesse público. Então, quando a gente cogita de criar outras hipóteses de perda de estabilidade, ou mesmo de aplicar as hipóteses de perda de estabilidade, a gente tem que saber que a gente está afetando a coletividade. Por isso que é delicado o assunto. Ok. Cristiano de Belo Horizonte, vivemos um sistema de trocas, a criação de empregos e a boa remuneração do trabalhador nunca é problema, pois o dinheiro pago aos trabalhadores volta para a sociedade através do consumo. Os reais em traves do desenvolvimento estatal são outros. Colocar o servidor público como problema é uma estratégia para desviar o foco do problema fundamental. Essa é a opinião do Cristiano, que vocês querem comentar? É, isso é importante. Eu acho que, pelo que a gente comentou aqui, é possível perceber que há mudanças mesmo que podem e precisam ser feitas na gestão dessa força de trabalho do setor público, mas a gente também precisa ter consciência de que o servidor público não é o mal de todos os problemas ou não é ele que causa boa parte dessas disfunções que a gente percebe nas políticas públicas. Então, há uma série de outras questões que são importantes e precisam, de fato, serem consideradas. Inclusive, falta de treinamento que é disponibilizado para ele, falta de capacitação, falta de incentivo. Gente, essas propostas vão vir para os estados e para os municípios, provavelmente. Se são propostas que se afetarem a Constituição, sim. Imediato? Qual é a previsão de vocês? Tem como a gente traçar isso aí? Não, acho que é uma discussão que não vai ser tão rápida assim e é muito importante a gente esclarecer o seguinte, boa parte dessas medidas, elas têm um impacto de longo prazo. Então, ainda que sejam adotadas agora, a sociedade vai conseguir perceber ou a própria administração pública vai conseguir ter retorno dessas medidas, mas de médio e longo prazo. E nem todas são aplicáveis aos servidores que já estão no corpo funcional. Quer dizer, não é possível também desconsiderar direitos que já foram adquiridos. Sim, ainda teremos outras discussões. A gente queria agradecer a vocês pela participação, pelos esclarecimentos, foi muito bom ter conversado, recebido vocês, entender esses pontos aí, que às vezes ficou tão nebuloso para a sociedade, para todos nós. Obrigada. Obrigada a você. Bom dia para vocês. Obrigada pela companhia, participação de hoje, amanhã a gente está de volta. 8h45, até lá.